Aqui é um outro ângulo, porque sou obrigado por pegar vários ângulos para vocês, porque é tanta coisa bonita que qualquer pedacinho que a gente perde, a gente acha assim, ai que pecado, é isso daqui a gente tem que mostrar, a gente tem que fazer, a gente tem que transmitir, porque quem não veio tem que vir, quem não sentiu tem que sentir, porque aqui é uma reunião de pontos, é o ponto da fantasia, é o ponto da harmonia, da segurança, do divertimento, do luxo, do glamour e acima de tudo da arte e da civilização. Isso é muito importante e vejam este fundo maravilhoso, que é onde as gôndolas, os barcos, os táxis e todos os transportes aquáticos passam e estamos aproveitando para deixar mais um pedacinho para vocês usando esse Carnaval de Veneza 2019 com personalidades maravilhosas, que eu mesmo já esqueci quantas eu já fiz e quanto eles deixaram para mim como legado, como conhecimento que eu vou levar para a minha vida inteira cobrindo eventos e aqui não tem pauta, ou você sabe ou você não sabe, você tem o tema e desenvolva o tema com a polícia, com os fantasiados, com o pessoal que trabalha, com a imprensa, com o prefeito, com todos. Então realmente, quem sabe faz ao vivo Carnaval de Veneza 2019, o World Wide Brasil Flash TV for you, Switzerland, principalmente Brasil e todos os latinos imigrantes no mundo afora força e venham para Veneza. Beijos!